E olha, esse ano o show pirotécnico da Represa Municipal de Rio Preto será um pouco diferente, viu? Vai ser bem mais colorido e menos barulhento. Repórter Carlos Gizato explica o motivo pra gente. Quando chega esta época do ano, é um tormento na casa do Fábio. É que os fogos de artifício na noite do Réveillon assustam e muito o Tico, o cachorrinho dele. O Tico fica muito agitado, fica com o coraçãozinho muito acelerado, a gente fica tentando conter ele. Nessa época de ano é bonito, mas infelizmente com o barulho é um transtorno pra nós que temos cachorro. E não é pra menos, né? O barulho dos rojões é bem alto e incomoda os animais domésticos e os que vivem próximo à Represa Municipal. Mas a virada do ano na Represa Municipal deve ser um pouco mais silenciosa. É que uma vereadora da cidade que defende as causas animais fez uma indicação ao prefeito pra que não tenha rojões esse ano. Cláudia diz que o som dos rojões assusta e pode afetar não só o emocional, mas o físico dos animais. Justo aqui na Represa nós temos muitos animais. Pássaros, marrecos, patos, gansos, capivaras, gatos. Então assim, eles morrem infartados, eles têm um ouvido muito sensível. Não vai ter barulhão, mas vai ter muita cor e brilho. O show pirotécnico deste ano, da Represa, promete ser bem mais animado, com mais formas e luzes. Serão 15 minutos de fogos, como nos outros anos. O palco, onde vai haver show musical, já está quase pronto. Às 21 horas, nós vamos com o DJ Claudio Gorae, que é um DJ tradicional, famoso em Rio Preto. Ele faz um acolhimento do público. Às 22 horas, entra a banda Big Time Orchestra, que é uma banda que já está há 10 anos na estrada viajando, inclusive na América Latina, no exterior, e vão até a contagem regressiva à meia-noite. O evento vai contar com toda a infraestrutura e segurança para o público. Presenças da Polícia Militar, Guarda Municipal, SAMU e seguranças particulares. É diversão para toda a família. Pode vir os pais, os filhos. E vai ser um grande show, a banda é espetacular, toca músicas internacionais, música brasileira. Só coisas de dançante que vai mexer com a plateia inteira. Toda a família mesmo. Lembra do Tico? Pois é, este ano até ele vai curtir a virada na represa. Com certeza ele vai vir com a gente aqui e vai ver os fogos com a gente. O Tico vai curtir então o Réveillon aqui na represa? Vai curtir aqui o Réveillon aqui na represa com a gente. A gente está muito feliz com isso. E além de falar sobre essa festa da virada, as empresas do transporte coletivo de Rio Preto devem disponibilizar horários especiais de ônibus para quem for curtir aí a festa da virada na Represa Municipal. Serão disponibilizados pelo menos dois veículos por linha na madrugada do dia 1º de janeiro, entre meia-noite e meia e 10h para uma da manhã. Então é uma opção a mais para quem vai curtir e quer voltar para a Casa de Transporte Público. Então é uma opção a mais para quem vai curtir e quer voltar para a Casa de Transporte Público. Então é uma opção a mais para quem vai curtir e quer voltar para a Casa de Transporte Público. Então é uma opção a mais para quem vai curtir e quer voltar para a Casa de Transporte Público. E aí